Eu vou começar a fazer um curso de telepatia, pra ver se eu descubro porque minha namorada fica brava comigo e não quer me falar o motivo. Aí eu que tenho que adivinhar, é mais fácil adivinhar os números da loteria do que descobrir porque ela tá brava comigo, do nada. Quer dizer, nunca é do nada, né? Segundo ela. Às vezes eu acabo de acordar e já tenho que descobrir um enigma do que eu fiz enquanto dormia, pra ela já tá emburrada. Eu fico só me sentindo no show do milhão, pra tentar descobrir a resposta certa. Por que a mulher faz isso e se acabar com a minha ansiedade? Eu vou começar a fazer um curso de telepatia, pra ver se eu descubro porque minha namorada fica brava comigo e não quer me falar o motivo. Aí eu que tenho que adivinhar, é mais fácil adivinhar os números da loteria do que descobrir porque ela tá brava comigo, do nada. Quer dizer, nunca é do nada, né? Segundo ela. Às vezes eu acabo de acordar e já tenho que descobrir um enigma do que eu fiz enquanto dormia, pra ela já tá emburrada. Eu fico só me sentindo no show do milhão, pra tentar descobrir a resposta certa. Por que a mulher faz isso e se acabar com a minha ansiedade?